O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Construir uma casa do zero É muito mais fácil Do que pegar uma estrutura Já pronta E ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada É difícil, eu sei Mas essa reforma Vai te colocar aqui dentro Outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação Onde passa a água Tá velha, tá ruim Tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia Sem manutenção Começa urgente Essa reforma em mim E as portas da casa E até as janelas Estão destruídas Elas já não fecham E isso facilita O pro inimigo Roubar minha coroa Salvação em risco A partir de agora Jesus eu entrego A chave da casa Pois sei que é certo Se tem em suas mãos Tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo Pode reformar Eis um mestre de obras Estou experiente em restaurar E a minha casa É só o Senhor Quem sabe Reforma Começa a obra em mim E faça com que minha casa Seja referência Que o meu alicerce Seja sustentado Com tua presença Que a estrutura da casa Seja tua palavra Firmada em mim Eu sou o templo Sou casa Morada do Espírito Santo Mas quantas vezes Esse privilégio Vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo Em minha casa Eu me acomodei Fui deixando a sujeira Entra, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma Ainda é possível Jesus habitar Aqui dentro Outra vez Firma meu alicerce Em tua palavra E que a minha fé Refaça meu telhado Com urgência Arruma a encarnação Leva a água da vida Pro meu coração Jesus, por favor Troque a fiação Pra que a luz Retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando De tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle Do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo Pode reformar Eis um mestre de obras Tão experiente em restaurar E a minha casa É só o Senhor Quem sabe Reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa Seja referência Que o meu alicerce Seja sustentado Com tua presença Que a estrutura da casa Seja tua palavra Firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa Seja tua palavra Firmada em mim Lara Que a estrutura da casa Seja tua palavra Firmada em mim Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade, tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me pergunta Se tá tudo bem por nós que não está Contigo eu sei que vai ficar Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me pergunta Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio à guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Fico em paz Eu tô bem Eu não preciso transformar Pedras em paz Pedras em paz Para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Fim de pé E eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em paz Para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé E eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Você não está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé E eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus 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 Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fizer, continua sendo Deus Se a diferença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 A CIDADE NO BRASIL Que posso ver, se não vale de ossos secos Que posso dizer, se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria, não há espírito Não há palavras Filho do homem, mude a história Com tua boca profetiza Forte alegria, venha espírito Haja palavras Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vinda Ressuscita O que posso ver, se não vale de ossos secos O que posso dizer, se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria, não há espírito Não há palavras Filho do homem, mude a história Com tua boca profetiza Volte alegria, venha espírito Haja palavras O que posso ver, se não vale de ossos secos E ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vinda Eu posso ouvir 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 Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a expirar Posso ouvir, eu posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a expirar Eu posso ouvir, posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita 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 Minha alma anseia teus braços Meus olhos desejam os teus olhos O que eu mais quero é te tocar Espero por tua presença De joias eu me adornei Eu já me vesti pra te encontrar Sem ti eu estou no deserto Sem ti eu estou no deserto Sedento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Contigo me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu amor Sacia-me, Senhor Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome Do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede De ti Minha alma anseia teus braços Meus olhos desejam os teus olhos O que eu mais quero é te tocar Espero por tua presença De joias eu me adornei Eu já me vesti pra te encontrar Sem ti eu estou no deserto Sedento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu amor Sacia-me, Senhor Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome Do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome De ti Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome De teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede de Ti Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do Teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede de Ti Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o Teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o Teu coração Conheço você por dentro Antes de começar a minha obra em Sua vida Lá no ventre da sua mãe A Tua história eu já tinha escrito Tu filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi o controle 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 Mas eu não perdi o controle Antes de começar a minha obra em Sua vida Lá no ventre da sua mãe Lá no ventre da sua mãe Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi o controle A sua história já está escrita Eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle E pode uma mãe se esquecer O que foi um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de betejo estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carro inteiro estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou ouvir aqui só pra dizer Que eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adoro Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei 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 Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Palavra de Deus Palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me virei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia em processão à casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatindo a minha alma e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está no espera em Deus Pois eu ainda louvarei Pois eu ainda louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Qualquer da minha alma Aquele dia Ouvido, voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tenso me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Eu vou descansar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente Se por mim eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair Toda lágrima você enxugará Então vem E até da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Vem 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 Me acerta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Eu ouvi tua voz Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti Se ele não se esqueceu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus 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 Espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Que tudo que eu preciso está em Ti 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 Que tudo que eu preciso está em Ti